Essas quatro fãs invadiram meu mapa, mas elas são malucas e querem me prender Eu preciso fugir delas, eu vou me enterrar aqui embaixo, assim ela nunca vai me achar Cadres, eu quero tirar uma foto Ai, ele não vai cair nessa, ele sabe que eu quero prender ele só pra mim Pera, eu tô sentindo um cheiro fedido, eu conheço esse fedor, é do Cadres Ah, oi Cadres, eu vou te prender Que? Não! Ah, ela vai me prender, socorro! Pera, eu tenho minha última enderpeel, eu vou jogar pra me salvar Ah, se ele pensa que vai fugir da maior fã dele e assim, ele tá muito enganado Os meus dias de liberdade estão contados, porque a fã quer me prender a todo custo Eu preciso fazer armadilhas e até casas seguras pra me proteger dela Será que eu vou conseguir escapar ou ela vai me prender? Aqui na frente tem uma caverna, eu vou colocar várias armadilhas na frente dela pra fã não conseguir entrar Eu vou até colocar lava nos cantos pra ela ficar com medo de morrer Só que pera, ainda tá muito fraco isso Eu sinto o cheiro do Cadres vindo daquela montanha Agora ele não me escapa Eu vou prender ele e fazer ele tirar fotos comigo até o fim da sua vida A fã deve tá chegando, eu preciso ser rápido Eu vou colocar essas sentinelas aqui nesses cantos pra atacarem ela quando ela chegar E pra ficar mais sorte, eu ainda vou colocar um iron golem pra me proteger Cadres, meu ídolo, cadê você? Ai, ela tá chegando É melhor eu me esconder aqui dentro Pelo cheiro ele tá aqui nessa caverna Mas peraí, que armadilhas são essas? Ai, tão me atacando Eu acho que foi o Cadres que fez isso Pra eu não ir ali com ele Será que ele tá com alguma outra fã? Ai, eu não vou deixar isso acontecer Ele vai ser só meu Ah, mas por aqui eu não vou conseguir entrar Peraí, eu tenho uma picareta É só quebrar e entrar pelos cantos Ufa, eu acho que agora eu tô seguro As armadilhas que eu coloquei eram muito boas Que caverna grande Ai, cheguei Que? Você entrou pela parede? Ah, corre Eu só quero um abraço Eu sei que você não quer um abraço Você quer me prender, sua maluca? Consegui fugir dela Mas eu preciso ser rápido Logo ela vai me encontrar E pra eu me esconder agora Eu vou fazer eu ficar muito pequeno E aí eu faço uma mini base nesse bloco Eu vou quebrar e abrir um mega espação aqui dentro Já que vai demorar pra ir embora Eu vou fazer uma mansão Que vai ter um monte de coisa O Cadres veio pra essa direção Pra lá fica a casa dele Ele deve ter se escondido lá Mas eu tô chegando pra prender ele Quebrei tudo Mas agora eu ainda preciso colocar uma parede Eu não quero morar em um lugar de terra, né? Então eu vou precisar sair daqui rápido Antes que ela chegue Pra pegar blocos da minha casa nova Eu só preciso vir aqui E chegar na minha casa de verdade E agora quebrar um bloco dela Pra ganhar mini bloquinhos Enquanto eu tô pegando Eu lembrei de uma arma secreta Que eu escondo embaixo da minha casa Mas eu só posso usar ela Se eu não tiver mais nenhuma escolha E agora eu não preciso Então eu vou guardar ela pra mais pra frente E olha, eu já peguei bastante mini blocos Agora eu preciso voltar pra casa E fazer a parede Ai, ela tá ali Fica pequeno Ele deve tá aqui em algum lugar Cadres, eu vou te encontrar Ai, ela tá passando do meu lado Ufa, ela passou Eu preciso voltar pra minha mini casa Pra me esconder lá Agora aqui eu posso colocar a parede Pra ficar muito mais bonito Aqui dentro da casa ele não tá E o cheiro dele não tá vindo daqui Parece tá vindo de fora Eu tô com blocos de vidro E com isso eu posso fazer uma janela E ver quando a fã for embora Pra eu sair daqui É só eu quebrar e... Ah! Então você tá aí? Ah, ela descobriu meu esconderijo Ai, eu não consigo te pegar aí dentro Eu vou te deixar maior então Não, o que eu faço? Ela não pode me prender Ai, eu fiquei gigante O que que aconteceu? Ah não, eu dei o comando errado Pera aí que eu vou arrumar É a minha chance, corre Ué, eu voltei pro tamanho normal de novo Eu acho que ela me voltou pro tamanho normal pra me prender Mas e agora? Onde que eu me escondo? Pera, eu tive uma ideia Ao invés de eu me esconder Eu vou passar tinta vermelha no meu corpo E agora eu vou dar um susto nessa fã Pra ela sair do mundo Ela vai pensar que é o Cadris XZ O Cadris entrou nessa floresta Quem é aquele de costas? Olha, ela tá ali atrás Eu vou sair correndo atrás dela Ai, o Cadris XZ corre! Haha, tomara que funcione e ela saia do mapa Pera aí Só tem eu e o Cadris jogando nesse mundo O Cadris XZ não entra aqui Ué, por que que ela parou? Cadris, eu sei que é você Você não me engana Não, ela descobriu Agora eu preciso me esconder e rápido Ela parece estar muito mais brava Aqui tem um portal do Nether Eu vou me esconder lá Ele entrou naquele portal Eu vou atrás dele Eu guardei esse baú secreto comigo Mas ele é diferente Porque ele é um esconderijo Só que a fã nunca vai saber disso Agora é só eu fechar a tampa E aí, cheguei! Cadê aquele Cadris? Eu não aguento mais ficar sem o autógrafo dele Eu escutei ela passando aqui por cima Olha, ela já tá bem longe Eu já sei Eu vou prender ela aqui no Nether pra sempre Eu só preciso estar quebrando o portal Pra ela nunca mais conseguir voltar pro mundo normal Porque esse daqui eu não posso quebrar, né? Senão eu vou ficar presa aqui junto com ela Eu preciso quebrar quando eu voltar pro mundo normal Pera, o Cadris tá voltando pro mundo normal Agora é só eu quebrar isso daqui E aquele portal do Nether também vai sumir Boa, quebrei! Entra rápido O quê? Ele quebrou Eu não posso ficar aqui presa pra sempre Eu preciso tirar fotos com o Cadris Já sei! Acho que agora deu certo Ela não vai conseguir escapar de lá Pera aí Ela se matou! Eu me matei só pra spawnar no mundo normal De novo! E consegui te prender! Ah não, ela é mais esperta do que eu imaginava Mas eu tenho um plano infalível Ah não, eu me perdi dele Mas com o seu fedor eu vou encontrar ele logo Além do baú, eu também tinha essa árvore secreta Mas ela é diferente Pra ativar eu preciso clicar em todos esses botões Que aparecem na madeira Aí foi, olha só que estranho Ah, mas agora ela vai abrir Ah, ela nunca vai me encontrar aqui embaixo Que eu nunca mais saio daqui também Eu vou ficar aqui pra sempre Ele tá nessa floresta Eu tô sentindo o cheiro dele Mas onde ele tá? Eu vou subir em cima das árvores pra ver melhor Ah, eu não tô vendo nada daqui também Ele deve ter se escondido embaixo da terra Mas eu não sei onde Quer saber? Eu vou explodir tudo Ah, agora eu tô seguro Que som é esse? Ah, tá explodindo tudo! Meteoro, meteoro, socorro! Então você tá aí Não era meteoro Foi ela que explodiu tudo Ela é mais maluca do que eu imaginava Agora vem aqui Eu vou te prender na minha prisão Ah não, ela me pegou de novo E agora eu não tenho underpill Agora você vai ficar preso pra sempre Ninguém mandou ser tão famoso Eu amo famosos Peraí, eu tive uma ideia Nossa, fã, pensando bem Não vale a pena Eu vou excluir o canal Eu cansei de ser famoso O quê? Mas aí não tem por que ser só fã Se você nem vai ter canal É, fazer o quê? Agora me larga Eu já apaguei ele Ah não, sério Deixa eu ver aqui no meu celular Galera, eu preciso dar um fora daqui Antes que ela perceba que é mentira Ué, o seu canal ainda tá aqui Cadres Cadres? Ai, ele me enganou Agora ele vai ver também Eu vou fazer uma armadilha pra ela E quando ela morrer na armadilha Eu vou prender ela E aí ela vai me deixar em paz E pra fazer a armadilha Eu vou colocar TNT aqui embaixo E agora a placa de pressão em cima Agora aqui na frente da porta Eu vou colocar esses blocos Pra ela não passar reto Aí ela vai ativar a TNT E não vai sobreviver Mas ainda falta a parte da prisão Quando ela renasceu Ela apareceu bem aqui Então eu preciso fazer uma prisão Nesse lugar Eu vou colocar o chão De bloco reforçado de ferro E aqui em cima Eu vou colocar bloco reforçado de obsidian Agora aqui no meio Eu vou colocar essa grade Que também é indestrutível E pronto A prisão tá feita Mas agora eu tô pensando em uma coisa Ela não vai querer entrar na casa Se eu não tiver ali Só que tem um problema Se eu ficar ali dentro Vai que a TNT explode E me mata junto Eu não quero morrer não Então pra isso Eu vou colocar esse meu clone Bem aqui na frente da janela Ela não tem como não ver ele E o melhor de tudo É que ele é igualzinho a mim Ele sabe até falar Minha usar construção pronta Não Quem usa é o Atos Tá, mas não importa Agora eu vou me esconder E esperar ela chegar Tomara que ela caia nisso O cheiro do Cadre O cheiro do Cadre está vindo daqui Olha Eu acho que ele voltou Pra casa dele Ele tá aqui mesmo Eu tô até vindo pela janela Agora ele não me escapa Eu vou entrar e pegar ele Vem aqui Cadres Ah Ah Bom, a primeira parte funcionou Ela explodiu e morreu Agora tomara que ela tenha aparecido Dentro da prisão Onde eu tô? Me tira daqui Haha, você ficou presa Agora eu tô livre Não vai não Eu tenho Enderpeel E eu vou sair daqui Não Como ela tinha Enderpeel Se eu matei ela Ah, eu acho que tá com o comando De não perder item Que raiva Eu preciso fugir dela de novo Agora você não me escapa Eu tô muito peto Essa não Agora eu não vou conseguir Me despistar dela O que que eu faço? Olha Eu tenho essa poção de invisibilidade Eu vou jogar ela no meu pé Agora ela não consegue me ver Ah não Ele tinha essa poção Pra onde ele foi? Eu vou sentir o cheiro dele Pra descobrir onde ele tá Tô bem longe dela Mas logo ela vai aparecer E o efeito vai acabar Mas vocês lembram que eu disse Que eu tinha um esconderijo secreto Com uma arma secreta Então Ele fica bem embaixo desse alçapão Olha só Então você tá aí Não, ela apareceu Eu não posso invalar Minha arma secreta agora Eu preciso despistar ela antes Ei, foi maluca Olha o Atos lá atrás Ele é bem famoso E eu lá quero saber do Atos Eu quero prender só você Ai, não deu certo o plano B Eu tenho esse comando de bloco E eu vou usar ele Pra fazer ela sair voando Agora é só colocar esse comando Dentro dele E ativar Ai, que isso? Eu virei um pássaro Eu tô voando Esse efeito é por pouco tempo Eu preciso liberar minha arma secreta agora Eu preciso descer aqui embaixo E boar que tá ela A arma que manda qualquer pessoa Pra lua É só ligar e acabar com a fã Pera aí Por que que apareceu Que demora um minuto pra carregar? Ah, vai demorar muito E o efeito da fã Já tá acabando O efeito passou Eu tô caindo Eu preciso atrasar a fã Então eu me vesti de minha namorada E vou inventar pra ela Que o Cadris não tá mais aqui Que ele foi bem pra longe Cadris, cadê você? Eu tô sentindo o seu cheiro Ah, oi Então, o Cadris não tá mais aqui Mas eu tô sentindo o fedor dele O fedor é da sua mãe? Quê? Por que você ficou com a voz do Cadris? Ah, é, é, é Eu tô rouca, sabe? Não importa Eu vou entrar Não, deixa pra outra hora O Cadris nem tá aqui Eu espero Deixa eu entrar Ai, ela tá tentando entrar Mas a máquina ainda não tá ativada Eu preciso enrolar ela por mais 15 segundos Se você não me deixar entrar Eu vou acabar com você Ai, nada Ai, ai Ué, até sua voz de dor tá igual a do Cadris Ah, não tô nem aí Eu sou ele mesmo Mas agora a arma ficou pronta Agora você vai ver Toma Quê? Ah Haha, ela sumiu Deve ter ido pra outro planeta Que agora ela vai ficar presa lá pra sempre O quê? Onde eu tô? Ai, eu vou tentar me matar pra voltar pro mundo e prender o Cadris Quê? Eu renasci nesse mundo Ah, não Eu tô presa aqui pra sempre Que ufa Agora eu não preciso fugir mais de ninguém Ué, a campainha tá tocando? Deixa eu ver quem é Ah, oi, Cadris Nossa, é muito bom sentir seu fedor Ai, tomara que ela não seja doida igual a outra Cadris, tira uma foto comigo Eu sou só fã número um Claro, vamos lá Ai, nossa, eu tô tão feliz É, deixa eu conhecer sua casa Galera, eu tô começando a ficar com medo Ela parece ser louca igual a outra Olha, não tira nada do lugar, tá bom? É, é, claro, claro Só esse baú aqui E essa pornalha e essa Crafty Table Nossa, eu botei as coisas no Cadris só pra mim Ei, minhas coisas, devolve Nossa, real, você tem razão Tem algo que eu posso pegar que é muito melhor do que tudo isso Ah, não, meus diamantes não Que diamantes o quê? Eu tô falando de você Como assim eu? Ai, me solta Eu vou te levar pra minha caverna Você vai amar o que tem lá dentro E também você vai viver comigo o resto da sua vida Ai, meu Deus Eu nunca mais ouviu os meus amigos Me solta Eu nunca vou te soltar Pera, já sei Eu vou usar a Menderpeel pra sair daqui Nossa, só foi por pouco Mas com certeza ela vai vir atrás de mim de novo Eu preciso me proteger contra ela Eu tenho essa corda E quando eu encontrar o Cadris Eu vou amarrar nele pra ele nunca conseguir fugir de mim Eu vim pra uma vila e eu vou me esconder dentro de uma casa Mas pra eu ficar seguro Eu vou colocar muita lava aqui do lado de fora Pra ela ficar com medo de chegar perto Eu ainda vou colocar essas armadilhas no chão Pra ela tomar muito dano quando passar por aqui Eu senti o fedor do Cadris vindo dessa vila Com certeza ele tá ali Eu ainda vou colocar essas câmeras pra conseguir espionar a fã Quando ela chegar Ai, droga Ela já tá aqui Cadrezinho Eu tô chegando pra te prender e a gente tirar várias fotos juntos, meu bem Ai, ai, droga Essa sentinela tá me acertando Boa, tá dando certo Ela não tá conseguindo entrar aqui Pera Ao redor da casa tem armadilhas Mas embaixo não Eu vou cavar pra baixo e entrar na casa por aqui Ué, por que a fã tá cavando um buraco pra baixo? Será que ela desistiu de me caçar e foi minerar? Cadrez, meu bem Eu cheguei pra te levar pra minha caverna secreta E você me dá vários autógrafos Ai, droga Ela veio por baixo Corre Vem aqui, Cadrez Eu vou te pegar Ai, por que eu não consigo correr? Que droga Você amarrou uma corda em mim Claro, né? Agora eu vou buscar meu carro Pra gente chegar na caverna mais rápido Já volto, meu ídolo Droga Eu preciso fugir daqui Antes que ela volte Mas eu não consigo andar de jeito nenhum Pera Eu tenho esses dois cerros no meu inventário Eu posso tentar fazer uma tesoura pra cortar a corda Aê, fiz Agora é só cortar aqui Peguei o carro e já tô voltando pra levar o Cadrez Pra minha caverna Ele vai ficar preso pra sempre comigo Corta rápido, rápido Ela tá chegando Aê, cortou Agora eu vou chamar a polícia É o único jeito de eu ficar protegido Cadrez, chequei Ai, droga Ele tá fugindo Pra onde que ele tá indo? Eu preciso ir atrás dele Aqui fica a delegacia Polícia, polícia Oi, o que você precisa? Tem uma fã me perseguindo Você precisa prender ela Entra aí dentro da cela Que a gente vai cuidar dela Aê, muito obrigado, policial Ah, você tá aí? Sim, e você pegou ele? Papai Peguei, minha filha Ele tá lá dentro Ah, então você tá aí Ah, você matou o policial O quê? Claro que não Mas agora eu vou te levar pra caverna Eu quero te mostrar o que eu fiz lá pra você Papai, me dá uma alavanca pra eu abrir a cela? Droga, ela vai me prender pra sempre O que que eu faço? Ai, eu não tenho mais Enderpeel Aqui, minha filha Pode abrir Ah, não Agora já era Pera, eu lembrei de uma coisa Eu sabia Eu tenho essa poção de visibilidade Eu vou jogar ela no meu pé Ah, pra onde ele foi? Droga, ele ficou invisível Mas eu ainda sinto o seu cheiro, Cadres Eu vou seguir o fedor dele Ai, eu saí daqui Mas ela tá me perseguindo pelo cheiro Ah, já sei Eu vou me jogar no rio pro meu cheiro sumir Droga O fedor dele acabou aqui no rio E agora? Como eu vou achar ele? Haha, agora ela nunca vai me encontrar Ah, pera aí Olha ele Vem aqui, Cadres Ai, Droga O efeito da poção acabou Agora ela tá atrás de mim Pera, eu tive uma ideia genial Pra ela não querer mais me prender Ai, Cadres Te achei Nem adianta fugir Ué, o que que ele tá fazendo? Então é isso Eu vou excluir o canal Porque tem uma fã me perseguindo E eu prefiro ter paz Do que ser famoso E acontecer isso Eu vou deletar ele agora Que? Cadres? Não, não faz isso Não apaga Ah, agora já era Sabe? Eu já apaguei Ah, não Todos os seus vídeos foram apagados É, sim Pode ver Na verdade não pode ver não Ué, por que não? Agora eu quero ver se foi apagado mesmo Droga Ela vai descobrir que eu não apaguei nada Eu preciso correr Ué, Cadres O canal ainda tá aqui Cadres? Cadres? Ah, não Ele fez isso pra conseguir fugir Utsu, você precisa me ajudar Tem uma fã maluca correndo atrás de mim Que ela já deve estar chegando O que você precisa? Eu preciso que você prenda ela Em uma prisão que ela nunca consiga escapar Já sei, eu tenho um plano genial Fica aí, Cadres Eu vim aqui na casa do Cadres Porque com certeza a fã vai procurar ele aqui Então eu vou colocar um clone do Cadres Como se estivesse gravando Vou até deixar ele sentado E aí, galera Hoje eu vou usar a construção pronta Olha, ele até fala Ela vai acreditar mais ainda que é ele Mas aí quando ela vier pegar ele Ela vai ter que passar por essa porta E aí vai ter uma armadilha aqui Eu vou cavar um buracão pra baixo E as paredes eu vou trocar por obsidian Pra não ter chance dela escapar Perfeito Agora é só esperar ela aí Ah, você já chegou Toma! Agora, Cadres Vem aqui Ué, esse daqui não é o Cadres Ai, vocês sentaram Se fosse uma armadilha pra mim, é? Agora vocês vão ver Entra aí no buraco, você Deixa eu fechar aqui em cima Pro Cadres não te escutar Agora eu vou mandar uma mensagem No chat fingindo o seu Hudson Falando pro Cadres vir aqui Dessa vez ele não escapa Eu vou conseguir pegar ele E prender ele na caverna comigo Aí eu vou tirar muitas fotos com ele Olha, o Hudson mandou uma mensagem Falando que pegou a fã Eu vou ir lá pra agradecer ele Hudson, cheguei Cadê a fã? Ué, não tem ninguém aqui Só um clone É, agora vem aqui Ué, você não tava presa Me solta Agora é você todinho meu Droga, agora não tem como eu escapar Já era Eu vou salvar você Hudson? Hudson Toma, fã Ai, eu tô cega O que aconteceu? Cadres, foge e se esconde No melhor esconderijo de todos O efeito da poção acaba rápido Tá bom, Hudson Eu vim em outra vila Porque eu vou me esconder Embaixo de uma cama Ela nunca vai conseguir Me encontrar aqui Só que essa cama aqui, né Ela é normal Eu preciso de uma cama Com passagem secreta Eu vou ver se o Villager Não tem uma pra vender Ai, eu tô enxergando de novo E eu vou ir atrás de você, Cadres Não vai não Quem vai me impedir? Você? Toma O que é TNT não? Agora eu posso ir atrás do Cadres Tranquilo Droga, apareceu aqui no chat Que o Hudson morreu A fã deve tá atrás de mim Tá, Villager Você troca uma cama Com passagem secreta? Ah, ele troca Por três esmeraldas Ah, mas que droga Eu não tenho três esmeraldas Eu preciso minerar pra conseguir Desci aqui na caverna Pra achar a esmeralda Que olha, já achei a primeira Só faltam duas Sentiu o cheiro do Cadres Vindo pra essa direção Boa, consegui a segunda esmeralda Droga A fã já tá aqui Tá, eu preciso ir bem devagar Pra não fazer barulho Nossa, o cheiro dele Tá ficando mais forte Mas eu não vejo ele Droga, ela tá bem embaixo de mim Eu acho que vou procurar ele pra lá Nossa, só fui por pouco Mas eu preciso achar a terceira esmeralda logo Antes que ela perceba Que eu não tô pra lá E aí volte pra me procurar Olha, ali na frente Tem uma esmeralda Perfeito Cadres Cadres Ai, ele não tá pra cá também Eu vou voltar Ai, eu peguei a esmeralda Agora é só eu voltar pra vila Cadres, você tá aí? Eu vou te pegar Ai, ela tá muito perto Pera, já sei Toma Ai, que droga Ele me derrubou aqui Mas se ele pensa Que vai ser fácil assim Pra fugir de mim Ele tá muito enganado Villager, toma as esmeraldas Agora me dá a cama Com a passagem secreta Agora é só eu vir aqui E colocar a cama Com passagem secreta Aonde a outra tava E se eu clicar com o botão direito nela A passagem secreta se abre Tá, mas deixa eu entrar aqui E fechar a cama Pra fã não desconfiar de nada Desse jeito Vai ficar parecendo Uma cama normal O Cadres veio pra essa vila Eu vou encontrar ele Certeza que ele tá escondido Dentro de uma casa Essa não Será que ele tá nessa? Também não Ai, mas eu tô sentindo o fedor dele Onde ele tá? Pera, já sei Villager, você viu o Cadres? Aquele menino famoso Eu tô procurando ele Ele tinha me pedido Pra não contar onde ele foi Então eu não vou falar nada Ah, é? Então toma Vai contar agora ou não? Ai, tá bom, tá bom Eu conto Eu vi ele entrando nessa casa aqui Nessa? Mas ué, não tem ninguém aqui Você tá mentindo? Não é mentira Eu juro Ele entrou aí Pera, não parece que ele tá mentindo E eu ainda tô sentindo o cheiro do Cadres Aqui mesmo Será que ele tá invisível de novo? Eu vou bater no ar Ai, eu já bati em tudo Eu acho que ele não tá aqui mesmo Hum, o que é isso? Cadres, você tá aí? Ai, droga Ela me achou Cava, cava E agora foge Eu vou te pegar Droga Ele acabou e escapou de novo Ai, essa menina é maluca O único lugar que ela não me procuraria É a casa do meu maior inimigo O Cadres Reverso Eu vou lá me esconder Eu só preciso tomar cuidado pra ele não me ver Bom, ele virou de costa Agora vai Eu vou ficar aqui pra sempre Pelo menos assim Ela nunca vai me achar Uma pessoa me contou que o Cadres se escondeu na casa do Cadres Reverso Mas eu ainda não posso contar quem me falou isso Mas tem um problema Se eu for na casa do Cadres Reverso assim O Cadres com certeza vai fugir de mim de novo Então eu me vesti de mãe do Cadres e vou enganar ele Assim eu vou conseguir capturar o Cadres e levar pra minha caverna Sem que ele fuja Eu só preciso modificar um pouquinho minha voz pra ele não desconfiar que sou eu Cadres, meu filho, venho aqui fora com a mamãe Minha mãe tá na casa do Cadres Reverso me chamando Ah não, aqui é muito perigoso pra ela Eu preciso falar pra ela sair daqui Mãe, a senhora é doida O que você tá fazendo aqui? É muito perigoso Eu vim porque eu vou te levar pra jogar futebol com atos, é isso Não mãe, eu não vou não Tem uma fã maluca me perseguindo por aí Eu não posso sair daqui Ah, é sobre isso, meu filho A gente já baniu ela do mundo, sabe? Pode ficar tranquilo Nossa, sério? Tá bom então, mãe, eu vou Nossa, deu certo, meu lindo, acreditando É, filho, deixa que eu te levo no colo, tá bom? Você deve tá bem contado Não mãe, que isso, não precisa Eu insisto, venho aqui Mãe, você tem certeza que é pra cá o estádio? Que estádio? Ué, o que o atos me chamou pra jogar futebol Você acreditou mesmo nisso? Que voz é essa? Eu era fã esse tempo todo Agora fica aí sentado Que atrás dessa porta tem a surpresa que eu tanto te falei Ah não, você me capturou Eu não quero surpresa, eu só quero que você me deixe em paz Eu nunca vou te deixar em paz Até porque agora você vai ficar preso Por favor, deixa eu sair Eu tiro quantas fotos e dou quantos autógrafos você quiser Você não entendeu ainda? Eu não sou safa de verdade Ah, como assim? Então por que você fez tudo isso? Porque quem me mandou foi o Catris Reverso Eu que contei pra ela que você tava em casa E ela só teve que ir lá e te capturar Ah, mas eu não tô entendendo nada Por que você precisou mandar ela? Por que você mesmo não fez isso? Porque sempre você escapa de mim E eu também confio muito nela Porque ela é a minha namorada O quê? Você tem uma namorada? Como que alguém quer namorar você? Você é muito chato Chato é você E agora você vai ver o que a gente vai fazer contigo Toma! Onde que eu vim para... Pera, eu tô na minha casa? Ah não O que que é aquilo pela minha janela? Tem duas suas malucas no meu mundo agora Já não bastava uma Olha lá O Catris tá saindo de casa Eu vou pedir pra tirar uma foto com ele Catris, vem aqui Meu fedorito favorito Ai, essa não Eu tenho que fugir dessa maluca Por que você tá correndo de mim? É só uma foto Ou não Eu não quero tirar foto com você Sai fora Ai, ufa Consegui correr dela Mas com certeza ela já vai aparecer de novo Eu preciso pensar em algo Pra ela não me querer mais Eu já sei Eu vou construir uma prisão de obsidian E aí eu vou ficar preso dentro dela Até ela desistir de me capturar Ela não vai aguentar ficar esperando tanto tempo Só pra tirar uma foto Tá, eu acho que eu vou construir bem aqui Vai ficar bom Pronto, com essas paredes reforçadas Ela não vai conseguir entrar de jeito nenhum Agora é só eu ficar aqui relaxado E esperar ela desistir de mim Ai, eu não tô vendo mais ele O Catris acha que pode fugir de mim Mas o fedor dele é tão forte Que dá pra sentir de qualquer lugar E ele tá por aqui Eu vou dar vários beijinhos no rosto dele Eu tô tão animada Olha lá Ela já tá chegando Sorte que eu construí essa prisão impenetrável Oi, Catris Você tá aqui me esperando? Eu? Te esperando? Claro que não Eu tô é fugindo de você Mas eu não tô vendo você correr Eu fiz essa prisão impenetrável E eu não vou sair daqui Pode desistir de ter o meu corpinho lindo O Catris acha que pode impedir o nosso amor verdadeiro Mas eu sou determinada E vou provar pra ele Que eu sou o melhor de todas O quê? Ela tá cavando por baixo O Catris tá bem em cima desse bloco Se eu quebrar Ele vai cair bem em cima de mim Só não Eu esqueci de colocar o obsidio no chão também Você caiu bem nos meus braços Isso é tão romântico Ai, ela conseguiu me pegar Eu vou levar você pra minha casa E te guardar em um potinho Pra ninguém tocar em você além de mim Essa não Não vai ter jeito Que cheiro é esse? É o cheiro do Catris? Com certeza é o cheiro dele Eu quero tanto tirar uma foto com ele O que ele tá fazendo nos braços de outra menina? Ele é só meu Eu vou acabar com essa garota Alguém tá vindo me salvar Que sorte é a minha O quê? Nem pensar que ela vai tirar o Catris de mim Eu não preciso correr Eu tenho um arco e flecha Acertei Ela acertou uma flechada na fama louca Ei, valeu por ter me salvado Essa foi por pouco Você tá me agradecendo? Sim, ué Você me ajudou Isso é tão legal Significa que agora somos um casal E vamos viver felizes pra sempre, né? O quê? Eu acho que você entendeu errado Eu só vim te agradecer Nós não somos um casal, não Mas eu Eu te salvei O mínimo que você pode fazer como retribuição É ficar preso no meu porão Assim eu vou te ver o dia todo Essa não Pelo visto agora são duas suas malucas Ai, quem são elas? Eu preciso dar um jeito de despistar as duas Antes que eu seja capturado de vez Sai de perto do Catris Ele é meu Não, ele é meu Não, ele é meu Para aí com isso Eu não sou de ninguém Ela que começou Ai, eu vou ficar maluco Catris, eu trouxe uma esmeralda bem bonita pra você Ela é da sua cor E eu trouxe um chocolate pra você Nossa, eu gosto de esmeralda Mas eu também gosto de chocolate Eu não sei o que escolher Ah, eu vou pegar os dois Mas como a gente vai saber qual presente foi melhor? Eu tive uma ideia pra distrair elas Que eu consegui sair sem elas perceberem Ei, eu tenho um desafio pra vocês Quem falar mais verdades sobre mim Vai poder me dar um abraço Esse é fácil Eu começo O Cadris é o menino mais bonito do mundo Ah, eu nem sou tudo isso Eu sei uma Cadris usa capuz pra disfarçar a calvície Isso é muito fofo Ei, isso não vale Ah, o Cadris O Cadris usa a construção pronta Não tô gostando mais dessa brincadeira Viu só? Eu sei muito mais coisa que você Não sabe nada Eu sei sim Por isso que eu vou ficar com ele pra sempre E você não Ai, toma essa Eu vou te detonar Esse é meu momento de fugir Elas são distraídas Eu vou me esconder na casa do Atos Com certeza elas nunca vão imaginar que eu me escondi lá Cadris, vai casar comigo Não vai não Ai, o Cadris fugiu O quê? Eu vou atrás dele Eu que vou Ei, Atos Que isso, Cadris Você não aprendeu a tocar a campainha, não? Eu não tenho tempo pra isso E por que não? Tem duas sãs malucas competindo por mim E elas tão querendo me prender Você tem fãs? Essa foi boa, Cadris Já pensou em ser comediante? É sério, Atos Elas apareceram do nada Eu preciso me esconder aqui na sua casa Então tá bom Sorte a sua que eu tenho uma base secreta bem embaixo daqui É só você apertar esse botão que tá do seu lado Eu acabei de me lembrar Se der tudo errado O Naru tem uma última opção Pra acabar com essas fãs malucas Nós só podemos usar em caso estribo Porque custou muito caro Sério? E o que que é? Eu não vou te contar Vai ficar na curiosidade Você é muito chato E por que que você tem uma base secreta no porão da sua casa? Você faz perguntas demais, Cadris Entra logo! Ah, tá bom Uau, que lugar incrível Ele tem até paredes reforçadas Sim, eu mesmo que fiz Isso daqui é uma construção pronta? Eu não uso construção pronta Você que usa! Pra onde ele foi? Eu acho que ele foi pra lá Sério? Você é muito boba de me falar onde ele tá Eu vou pegar ele primeiro Eu dei a direção errada pra ela Agora o Cadris é todo meu Tem alguém chegando? Eu vou fechar a porta da base secreta Hã? Oi? O que você precisa? Ei, essas são as minhas coisas Para de mexer nelas! Cadê o Cadris? Eu tô sentindo o fador maravilhoso dele por aqui Quem é Cadris? Eu nunca ouvi falar! Eu sei que você conhece ele Você é o amigo que usa construção pronta Eu não uso construção pronta nenhuma Hum, hum, bem aqui Os dedinhos fofinhos do Cadris tocaram bem aqui nesse botão Eu consigo sentir o cheiro Essa garota é doida Eu preciso impedir ela de descer lá Não toca nesse botão Esse é o botão da destruição Ele vai explodir a casa inteira Então tá bom, eu gosto de explosões Essa não Ela apertou mesmo assim Você não vai descer Eu não vou deixar Então tá bom Eu tenho uma corda bem aqui no meu inventário E com ela eu vou amarrar o Atos Para ele não atrapalhar o meu filme de romance Você tá preso! Ah, me tira daqui! Eu não tenho nada a ver com isso! Cadris, cadê você? Ai, essa não tem pra onde eu correr Essas paredes são impenetráveis Oi, Cadris Então você tava aqui o tempo todo Eu vou te levar pra minha casa Você não entendeu que eu não quero namorar você! Mas eu te amo, Cadris Teve um dia que você esbarrou no meu braço esquerdo Desde aquele dia eu não lavo mais esse braço Olha aqui de pertinho como ele é cheiroso Ah, que nojo! Agora vem aqui Vou finalmente conseguir te levar pra minha casa Olha! O meu amor tá bem ali Esse é o meu momento de ser heroína dele E como eu vou tirar ele daquela situação? Com uma bazuca! Ah, e você não vai conseguir pegar o meu homem? Me tira daqui! Não se preocupa, Cadris Eu vou te salvar com essa bazuca! Não, não, não precisa disso! Você vai me explodir também! Toma essa! Ai, ela me matou! Não tem problema o Cadris ter morrido Porque eu sei exatamente onde é o spawn point dele Agora ele é todo meu! Ufa, eu renasci longe dessas malucas Agora eu acho que eu vou ter paz Cadris, te achei! Eu sabia que você ia renascer aqui Ah, e essa não! Ela voltou! Eu preciso correr pra minha casa! Ah, eu vou conseguir me proteger dessa louca! Ah, eu não aguento mais correr delas! Eu tenho que mandar elas embora E acabar com isso logo! Aí, cheguei aqui em casa Eu preciso pensar em algo pra despistar ela Antes que ela chegue perto de mim de novo Eu acho que eu tenho alguns cerros e cabeças de abóbora No meu baú, bem aqui Aí, achei! Agora eu vou proteger a minha casa com golems de ferro Nenhuma fã maluca vai conseguir me pegar! Eu vou botar um bem aqui na porta Aí, coloquei! Agora eu vou colocar outro aqui E mais alguns aqui Consegui! Agora a casa tá super protegida E é só eu relaxar Parece que o Cadres voltou pra casa dele Ele gosta mesmo de fugir de mim Mas eu nunca vou me cansar Eu vou buscar ele O quê? Aquilo são golems de ferro? Vai ser impossível matar eles! Preciso pensar em algo rápido Antes que aquela outra fã chegue pra atrapalhar meus planos Pensando agora O Cadres é tão inteligente Ele pensa em tudo Por isso que eu amo ele Mas eu sou ainda mais inteligente Porque eu tenho aqui uma poção de visibilidade Agora é só tomar E eu vou passar direto pelos golems Sem eles me verem Espero que a minha ideia dê certo Que barulho foi esse? Que estranho Eu tinha certeza que eu tinha ouvido alguém abrindo a porta Ah, deve ter sido o vento Oi, Cadres Ah, que susto! Eu não queria te assustar Eu vim aqui pra te pedir pra sair comigo Você não vai me capturar? Não E se eu falar que eu não quero sair com você? Aí eu vou ter que te capturar E aí, você quer sair comigo? Claro que não Mas a gente combina tanto, Cadres Desde quando que a gente combina? Ah, eu Você tem dois olhos E eu também Isso não é demais? Ah, mas isso todo mundo tem Ah, é verdade Antes de você me sequestrar É... Eu tenho que ir no banheiro Tá bom Eu posso ficar na porta do banheiro E te fazendo companhia? Claro que não Eu gosto de ter privacidade Galera, eu tenho uma fantasia de Atos Bem aqui no meu inventário Que eu ia usar no Halloween Mas eu vou me fantasiar Pra for maluca Achar que eu sou o Atos Aí ó, viu só? Eu tô igualzinho o Atos Eu posso até tentar imitar a voz dele Pra ficar melhor Oi, galera Eu sou o Atos É, pelo visto eu não levo jeito pra imitar ele Nossa O Cadres demora tanto no banheiro Ele deve estar se arrumando pra mim Ai, ele é tão fofo Ué, quem é você? Eu sou o Atos Amigo do Cadres Ué, e o que você tá fazendo aqui? Cadê o Cadres? O Cadres? Eu vi ele pulando da janela Deve ter fugido de você Fugido de mim? O Cadres nunca faria isso Ele me ama Ai, essa doeu O que foi isso? Do nada a sua voz ficou igual a do Cadres Isso foi gripe Achei Sei Eu tava até estranhando esse pedor vindo de você Você não me engana, Cadres Ai, essa não O meu de sorte caiu Eu sempre te encontro, Cadres É o nosso destino Sei Quem que é aquela ali? É aquela sua outra fã Mais feia, esquisita e tota A gente precisa sair daqui Não tem como sair daqui não Os golems vão fazer picadinho de você na hora Já sei O que que você tá fazendo? O portão do Nether A gente vai direto pro outro lado E vamos viver felizes pra sempre Como num conto de fadas Que isso? Eu nunca vi conto de fadas no Nether Prontinho Entra aí Ai, tá bom Chega O que é? Isso é uma estátua minha? Sim, eu que construí Gostou? Agora vem cá ver minha casa Ah, tá bom Galera, eu preciso dar o fora daqui o quanto antes Mas antes disso eu preciso fingir que gosto dela Pra aí sim eu conseguir fugir daqui Ai, eu só espero que não demore Eu odeio fingir isso Porque eu gosto mesmo É da minha namorada Cadras Pode entrar Nossa, são fotos minhas Isso daqui é bizarro E você não viu nem a melhor parte Nesse caderno Eu anoto tudo o que você faz Pra poder te lembrar Caso você se esqueça Porque eu sou só fã número um Cadres saiu pra tomar sorvete com seus amigos Cadres pediu sorvete de morango Cadres tropeçou e derrubou o sorvete todo na roupa Ah não, você realmente escreveu tudo isso Claro que sim Isso é porque eu gosto muito de você Ah, entendi Então por tudo isso que você fez Eu vou te dar um beijo na bochecha Ah, sério? Você nunca foi assim É, mas ó Antes você precisa virar de costa Ai, tá bom Isso é tão romântico Isso fica aí E espera só um instante Esse é o meu momento de fugir Peraí, o portal tá desligado Eu preciso pensar em algo Antes que a fama luca perceba A minha trollagem Pensa, Cadres, pensa Pera, eu já sei Eu vou trocar essas barras de ouro Que eu tenho com o Piglin Assim eu vou conseguir um isqueiro Pra acender o portal de novo Ai, o problema é achar um Piglin Olha lá um Piglin Com certeza ele vai me ajudar nessa Ei, Piglin Eu tenho essas barras de ouro Tem como você trocar por um isqueiro? Ótimo Agora eu vou conseguir sair daqui Consegui Agora sim eu tô finalmente livre Oi, Cadres Eu fiz um cookie pra você Ah, não Elas nunca saem do meu pé O que você tava fazendo no Nether? A outra fama luca me prendeu lá dentro Sério? Eu nunca faria isso com você Pensando bem Faria assim Mas é por amor Cadres Você voltou sem querer pro mundo normal? Ah, sim, claro Totalmente sem querer Deixa essa fã pra lá Eu gosto muito mais de você Já chega Eu não me importo com quem gosta mais de mim O que? É isso Eu gosto mesmo é da Cadras É só da Cadras Ninguém vai atrapalhar o meu relacionamento Você gosta da Cadras? Sim, satisfeitas Ai, eu vou acabar com essa garota Se você não pode ser meu Você não será de mais ninguém Eu vou te amarrar bem aqui E você não vai conseguir sair com essa corda Quando eu prender a Cadras Eu volto aqui pra te soltar e te pedir em namoro Eu que vou pedir em namoro Eu combino muito mais com ele Depois a gente resolve isso Ai, essa não A Cadras tá correndo perigo com as suas malucas Eu preciso sair dessa corda o mais rápido possível E encontrar onde elas vão prender a Cadras Nossa, por sorte Eu tenho esses dois cerros no meu inventário E com eles eu vou fazer uma tesoura pra me soltar Agora é só cortar essa corda Elas devem ter ido até a casa da Cadras Eu vou ir lá o mais rápido possível Eu espero que a Cadras ainda esteja aqui Ei, Cadras, você tá aí? Ai, parece que as suas malucas já levaram ela Eu preciso encontrar alguma pista Deve ter alguma coisa naquele baú Não, não tem nada aqui Ai, droga, eu não consigo encontrar nada Eu sou um péssimo detetive A Cadras depende de mim Pensa, Cadras, pensa Pera, uma flor, é claro A Cadras usa um perfume igual ao cheiro dessa flor Eu vou tentar encontrar a Cadras pelo cheiro dela Ai, ai, eu sou muito inteligente Eu tô sentindo o cheiro E ele tá vindo de lá Eu tenho que correr Ai, nossa, agora que eu lembrei Da arma secreta que o Naruto tem em casa Assim que eu salvar a Cadras Eu vou usar aquela arma contra as suas malucas Mas eu tô pensando O que será que ela faz? Olha, a Cadras parece estar dentro dessa casa De quem será que ela é? Oi, Cadras Sentiu seu pedô maravilhoso chegando? Ai, que raiva Toda hora isso De falar que eu tenho pedô Fiz um bolo pra você Toma Eu não quero bolo Eu quero a... Ah, deixa pra lá também O Cadras veio aqui pra me salvar Isso é tão fofo Nós prendemos a Cadras nessa casa Porque se nós não podemos te ter Ninguém pode A gente só vai soltar a Cadras Se você virar o meu namorado E o meu O meu, o seu Depois a gente resolve Eu preciso pensar em algum jeito De tirar a Cadras dessa prisão E fugir pra casa do Naru Cadras, você que decide Vai continuar gostando dessa garota sem graça e torta que nem ela? Ai, não tem jeito mesmo Eu não vou mais gostar da Cadras Agora soltem ela O quê? O Cadras realmente desistiu? Eba! Agora a gente é oficialmente o casal Eu vou fazer café da manhã pra você Agora liberem a Cadras Esse era o nosso trato E se você fugir da gente Como você sempre faz? Ah, não Mas dessa vez é diferente Pode confiar Então tá bom Ai, eu tô tão animada Ufa, eu tô livre E agora que a Cadras tá livre Toma isso O quê? O que tá acontecendo? Eu não vejo nada Ai, o Cadras fugiu de novo Eu tô cega Vamos, Cadras Agora a gente tem que correr muito rápido Tá bom Vamos ir pra casa do Naru Por quê? O Atos disse que o Naru tem uma arma secreta Que vai dar um fim nelas Entendi Boa ideia Ei, Naru Oi, Cadras, tudo bem? Tem um pouco Tem uma suas doidas atrás de mim E elas querem capturar a Cadras Nossa, que doido Pois é Ó, o Atos me disse Que você tem uma arma secreta Aqui na sua casa Eu quero usar contra elas Não sei não, Cadras Essa arma foi muito cara Se ela quebrar Minha mãe vai brigar muito comigo Eu prometo que eu não vou quebrar Você jura de dedinho? Juro de dedinho Então tá bom Tá bem aqui Uau, que arma legal O que que ela faz? Haha, você vai ver É só mirar nelas E apertar o gatilho Isso não vai matar elas não, né? Não Bem mais legal que isso Ai, Cadras Elas tão chegando Não tem problema Eu vou salvar o dia Se afasta, Cadras Ei, Cadras Você mentiu pra gente de novo Eu até ficaria brava com você Mas eu te amo tanto Que nem consigo Agora passa pra cá Essa tal de Cadras Só por cima do meu cadáver E você vai fazer o que? Isso daqui Ai, essa não Essa arma precisa carregar Por que que você não me avisou, Naru? Ora, mas você não perguntou Ai, que raiva Era pra ter acontecido alguma coisa? Ai, o que que eu faço? Já sei Eu vou distrair elas Com uma dança bem charmosa Com certeza elas vão ficar hipnotizadas Toma esse movimento E agora esse? O Cadras endoidou de vez Ah, o Cadras é tão fofo dançando Verdade Pera aí Você não vai distrair a gente de novo Ai, essa não Ela percebeu É, calma Eu tenho algo pra te contar Sério? O que? Carregou Ah O que? As vãs malucas Tiraram o Eld e o Bento? Ele caiu direitinho Essa foi a melhor trollagem de todas Que? Vocês fingiram ser as vãs malucas? Claro que sim Ninguém é doida de ser sua fã Ah, isso não tem graça Vem aqui seus bobões Socorro Gente Alguém me ajuda Eu ainda tô amarrado O que?